A Marvel Comics possui muitos personagens poderosos, como Sentinela, Capitão Marvel, Thor, mas poucos são tão maltratados no cinema como o Gigante Esmeralda, o incrível Hulk, um ser criado a partir de um desastre envolvendo radiação em cama. Hulk, dos últimos anos para cá, acabou sendo meio que, digamos, maltratado e desmerecido, cada vez mais fraco, e se mostrando menos o porradeiro e raivoso Gigante Esmeralda para o mais calmo e inteligente Professor Hulk. Mas e nos quadrinhos? Bom, a história é bem diferente, Hulk parece ter ficado mais forte a cada dia, e hoje eu irei mostrar os poderes do incrível Hulk, mas é claro, irei citar alguns feitos para complementar. Caso não seja inscrito, se inscreva, e clique no sininho se gostar do meu tipo de conteúdo. Eu sou o Illuminati, e fique com o vídeo. Por causa da mutação gama, o cientista Bruce Banner, acaba sofrendo uma mutação, que faz com que quando ele fica irritado, ele se transforme no Gigante Esmeralda Hulk. Bom, o limite de sua força é desconhecido, parece que cada vez ele se torna mais forte, é claro, quando mais irritado. Provavelmente, possui a capacidade de força física essencialmente ilimitada, em proporção a sua raiva. Sua força cresce exponencialmente em direção a infinito, porém, sem nunca alcançá-lo. Hulk já fez coisas absurdas, como a sua luta contra Hulk Vermelho, aonde a troca de golpes foi tão forte, que tremeu todo o planeta Terra. Além disso, ele foi capaz de chacoalhar todo o mundo, enquanto matava um javali gigante. E, em Planeta Hulk, ele conseguiu um feito de força incrível, que foi segurar as placas tectônicas de um planeta. Entretanto, não é o ápice de Hulk. Hulk já lutou mano a mano e nivelado contra a Sentinela, que é dito, possui a força de um milhão de sóis explodindo. E no universo Marvel, apenas uma supernova é capaz de destruir um sistema solar. E agora, imagine mil. Entretanto, eu pessoalmente acreditei que essa de mil sóis explodindo é hipérbole. Mas caso não seja, Hulk, só de ter ficado nivelado contra a Sentinela, teria no mínimo de força capaz de destruir uma galáxia inteira, e quem sabe mais. Além disso, World Break Hulk, quebrou um planeta inteiro na sua luta contra Hulk Vermelho. Além de ter destruído um asteroide inteiro maior que a Terra, ele consegue perfurar dimensões ao golpear. Sim, ele consegue interagir e danificar uma dimensão na força bruta. Outro fato sobre a força de Hulk é como suas pernas são extremamente fortes, ele pode pular vários e vários metros de altura com um único pulo, sendo seu meio de viagem mais longas convencional. Além de imensa força, o corpo do Hulk possui um alto grau de resistência a lesões físicas. Hulk sobreviveu a uma tremenda quantidade de punições ao longo de sua vida. A pele de Hulk é impermeável às lâminas convencionais, sendo adamântio e vibrânio estritamente um dos poucos metais conhecidos que podem efetivamente perfurar e penetrar a pele de Hulk. Se a citação anterior na parte de força for correta, Banner possui um mínimo de resistência a nível galáxia, pois aguentar os golpes de um sentinela sério não é para poucos. Além disso, Hulk costuma receber golpes de seres poderosos, como o próprio deus do Trovão Thor, ou até mesmo a armadura Hulkbuster. Entretanto, a grande resistência de Hulk se deve em conta também a sua grande regeneração, sendo uma, se não, a melhor regeneração do universo Marvel. Um dos seus incríveis efeitos foi ter recuperado toda a sua massa e pele após a mesma ter sido quase totalmente queimada pelo seu oponente, e fez isso em instantes. Apesar do seu sistema nervoso estar muito desassociado, Banner, barra Hulk, pode controlar voluntariamente cada uma das suas partes individuais do seu corpo, como se ainda fossem partes da fisiologia uniformemente inteira. Ser capaz de operar seus apêndices e comandar seus órgãos internos para se mover e agir de acordo com a sua vontade, se assim desejar. Ou seja, ele consegue também manipular seus próprios órgãos para ter mais resistência. Bom, Hulk é um personagem incrível, mas sabe o que ser incrível também? Você deixar o seu like no vídeo, então, deixa seu Hulk Smash no like para me apoiar se possível. Independente de seu tamanho, as pernas super-humanas e fortes de Hulk permitem que ele corra em velocidades, muito além dos físicos naturais, até mesmo do melhor atleta do mundo. Porém, sua velocidade não consiste apenas em correr, a velocidade de combate é impressionante, assim como tudo nele. Hulk se mostrou capaz de efeitos como desviar de mísseis, que tinham a velocidade supersônica. Ele se mostrou rápido ao ponto de conseguir desviar do Mjolnir de Thor rapidamente. Outro feito incrível de velocidade de combate é ele ter conseguido acertar o Homem-Aranha, que assim como no vídeo dele, consegue desviar de balas praticamente a queima-roupa. E provavelmente é nivelado ou superior ao Cavaleiro da Lua, que consegue desviar de feixes de energia. Houve alguns eventos no passado em que Hulk não apenas enfrentou longos períodos de tempo no espaço sideral privado de oxigênio sem sufocar, mas também falou frequentemente nesses habitats inóspitos. Foi teorizado que Hulk poderia se adaptar ao ambiente do espaço como uma propriedade inerente da sua mutação. Essa adaptação permite também que Hulk se adapte ao oceano, assim não morrendo afogado, por exemplo. Em muitos casos, o Hulk demonstrou uma grande resistência psíquica, com um efeito colateral de sua raiva inata, e das suas múltiplas personalidades dentro de sua cabeça. Quando em condições ideais, é extremamente difícil escravizar Hulk mentalmente. Em paralelo, essa habilidade aumenta com sua raiva, porém, sua alta resistência também permite que Hulk desenvolva a habilidade de ver fantasmas, assim como a forma astral de magos, por exemplo, sendo um dos poucos personagens sem treino da Marvel que consegue ver seres não físicos. Hulk possui inúmeras habilidades esquecidas e até mesmo pouco usadas, como por exemplo, ele já mostrou conseguir absorver e redirecionar energias que o atacam. Além de que, ele é praticamente imortal, já que sobrevive feito em pedaços, e caso Bruce Banner esteja perto ou venha morrer, ele se transforma automaticamente no Hulk, se recuperando totalmente dos danos. Além disso, a regeneração de Hulk é tão potente, que faz com que seu corpo seja imune à maioria das doenças existentes e efeitos da radiação. Afinal, seu corpo é praticamente feito de radiação. Porém, a radiação cósmica ainda pode afetar ele em certos níveis diferentes. Outro fato é que sua regeneração é forte ao ponto dele praticamente não envelhecer, tendo assim um envelhecimento desacelerado. Hulk também tem uma imensa capacidade respiratória. Isso deve ser combinado à superforça de seus órgãos, aonde ele consegue expelir o ar de seu pulmão com tanta força, que cria um super sopro, forte ao ponto de destruir árvores. Outro poder conhecido de Hulk é o seu tapão, aonde ele desfere um forte tapa e cria um impulso de vento extremamente forte, além de bem alto. Por fim, Hulk possui uma espécie de visão de calor, entre aspas. Porém, ao invés de lançar rajadas solares como o Superman, ele dispara radiação gama. E, provavelmente, seu golpe mais forte é quando Hulk libera boa parte da sua energia gama, criando assim uma explosão de radiação gama que devasta tudo ao seu redor. Bom, Hulk é um personagem incrível, com muitos poderes esquecidos e efeitos de poder impressionantes. Ele, com toda a certeza, é um dos mais fortes da Marvel, e quem sabe dos quadrinhos, quando falamos de força física. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like para fortalecer. Eu sou o Illuminati, e até a próxima!